Olá galerinha do meu canal, é o Betão aqui da Chácara Paz e Filhos Então gente, vou fazer mais um vídeo aqui do lago com o fininho das marrecas Está arrumando aqui para nós aqui? O homem é trabalhador, hein? Olha aqui gente, vou mostrar para vocês, merece um like aí, hein? Vou mostrar para vocês o homem trabalhando aqui É, como vocês sabem, né? Aqui já existia um lago É que ele estava tudo cheio de mato, só criando bicharada aqui E ele falou para mim, se você quiser nós limpa ele Aí eu mandei ele limpar aqui, entendeu? Aí está ficando top Dá uma olhada como o homem é trabalhador, não é fininho? É O homem é trabalhador gente, o homem não é fraco não, viu? Não é o que me engava não, é os outros que falam Não, não é fácil não, um dia e meio de serviço fazer tudo isso aí Do jeito que era cheio de De mato e de água pudra aí dentro, pô Pelo menos já Já limpou aqui Esse é o homem gente Que não para Quem viu o vídeo antes E vê agora como está Cheio de mato, cheio de água podre Então É isso aí galera Então vamos deixar aqui registrado aí Dá um like aí Dá no coraçãozinho lá perto, segue nós aí Valeu Ficam com Deus, até o próximo vídeo Tchau gente, é nóis